Iga Decorações, você encontra vários tecidos do modelo que você quiser e olha, ainda pode dar aquela ajeitadinha no modelo que você precisa, mais largo, mais profundo, mais arredondado, não é assim Andréa? Isso, o comprimento do sofá, a profundidade, se quer com o pé aparente em madeira ou se quer com barrado. Tá certo. Vamos lá começar a dar um preço bem bacana, olha só, esse aqui é o conjunto Bruxelas, é um dos mais charmosos aqui da loja, almofadas soltas. Ele é estilo americano, com almofada solta, sempre encosto, é super fofão, com várias opções em camurça e tecido, 5 de 298. Legal, e olha, se você quiser um puff todo em Capitone, como você acabou de ver, tem também, aquele Chesterfield, que é um clássico, você também encontra, eles fazem reformas, tem muita opção aqui, esta aqui é a loja da fábrica, vamos dar o preço desse sofá de canto, que também é super procurado. Esse sofá de canto, ele é almofada solta, tem, são seis lugares, com canto reto, pode fazer o canto arredondado, 5 de 199. 5 parcelas de 199, é um preço bem bacana. Agora, olha, esse azul e mostarda tá muito bonito, tem outras opções de cores. Exatamente, esse é um design italiano, ele está em camurça, com várias opções também em tecido, 5 de 158. 5 de 158. 5 de 158, gente, o preço é muito legal, se você tá gostando, vamos te mostrar um preço agora que é de arrasar, Andréia, você parou pra você esse preço, pra você saber que realmente aqui tem opção de preço baixo. Esse conjunto aqui de 2 e 3? É o conjunto Escócia, 3 e 2 lugares, 4,95 em 5 vezes, 5 de 99. Gente, olha esse preço, e aí vem pra cá, porque eles fazem, tem muita coisa, aqui é pronta entrega. Tem muita coisa, pronta entrega, fazemos reforma, orçamento sem compromisso, aqui é a loja da fábrica, no quilômetro 30, da rodovia Raposo Tavares, sentido Cotia, São Paulo. E tem também na Avenida Pedroso de Moraes, 988, próximo a FENAP. Pinheiros, exatamente. Eles vão te atender de segunda a sábado, das 9 às 18, aos domingos, das 10 às 17, 212-6352. É um telefone 7209-3675, tudo isso é IGA Decorações, viu só quanta opção? Tá faltando você vir aqui.